Essa história começa da seguinte maneira, né? É o golpe do novo número, né? Esse caso aconteceu com um casal, um oficial de justiça e uma empresária. Eles locaram um imóvel lá em Minas Gerais. Mais uma pessoa daqui, né? Que alugou a conta pra receber os depósitos de aluguel. Descobriu que realmente esse casal alugava o imóvel e ligou pedindo um adiantamento. Mas quem vai contar pra gente detalhes de como isso tudo aconteceu é a doutora Maiana, que está aqui com a gente. Muito boa noite, doutora. Explica pra gente, por gentileza, o passo a passo, então, desse golpe, né? Como a senhora me disse, do novo número agora, com uma nova articulação. Alguém entrou com um número diferente, né? No aplicativo de mensagens dela e falou, ó, quando é que você vai passar o valor do aluguel? Ela falou, é o fulano? Ele falou, é. Ah, não, vou passar o dinheiro tal dia. Aí lá foi o primeiro depósito do valor do aluguel, que era de R$ 1.400. Depois disso, essa pessoa que usava o DDD de Minas Gerais, começou a pedir alguns adiantamentos dos aluguéis que ainda não haviam vencido, prometendo um desconto futuro pra ela. Depois do quarto depósito, ela já desconfiou, porque ela tentava ligar no número, essa pessoa não atendia, como nós já sabemos, que ele não vai atender nenhuma ligação e nem vai retornar nenhuma mensagem de áudio. Foi quando ela, então, desconfiou e ligou pra irmã do locador, porque ela tinha o telefone da irmã dele. Foi quando, então, ela disse, olha, meu irmão não tá passando por nenhuma dificuldade financeira, isso aí é golpe. Não é ele que tá pedindo esse adiantamento de aluguel. Aí ela fez contato imediatamente aqui com a DEI, que é aqui da Polícia Civil do Estado de Goiás, quando nós, então, conseguimos realizar diligências que culminou com a prisão dessa pessoa, que era titular de uma das contas que foi utilizada na aplicação do golpe. Ela teve um prejuízo total de aproximadamente 2.500 reais e nós conseguimos ressarge-se, conseguimos recuperar aproximadamente 500 reais. Doutora, a gente fica pensando, né, pessoas, né, teoricamente esclarecidas, né, oficial de justiça, uma empresária, né, o que essas pessoas usam pra fazer as pessoas acreditarem num golpe, né, ainda mais que isso demorou cerca de um mês, né, ela fazendo esses depósitos. Exatamente, essa conversa do golpista com as vítimas levou aí aproximadamente um mês, mas ele tinha uma informação privilegiada que ele sabia que ela alugava um imóvel em Minas Gerais, né. Então, ele usou essa questão de realmente da engenharia social do golpe, do novo número, porém, ele trouxe essa história diferente, né, por ter essa informação privilegiada. Então, a vítima não desconfiou, só desconfiou depois de muitos pedidos de adiantamento, porque aí realmente saiu fora da lógica, né. Mas, infelizmente, né, apesar de divulgar sempre, a imprensa tá sempre divulgando, né, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pedidos de dinheiro que é feito através de aplicativo de mensagem, desconfie sempre. E as orientações são as mesmas no golpe do novo número, que é desconfiar, né, quando houver esses pedidos de dinheiro através de aplicativo de mensagem, quer dizer, tente ligar no número. Quando a gente fala tenta ligar no número, não é no número que você tá falando, que se apresenta como novo número, é ligar no número antigo daquela pessoa, porque aí você vai perceber que se trata de um golpe. Então, tente ligar, porque se você ligar naquele número e não atender, já é um indício que se trata de um golpe. Tente mandar mensagem de áudio, você também não vai obter resposta, porque ele não quer que você ouça a voz dele, porque você vai perceber que não se trata da pessoa que ela se apresenta ali. E o outro indício que dá pra você desconfiar e realmente perceber que pode ser um golpe, é a conta. A conta que foi oferecida, as contas, né, nesse caso, inclusive, foram três contas, todas elas são de Anápolis. Quer dizer, as vítimas fez um indício, né, pra que ela percebesse que estava caindo em um golpe. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações, principalmente pelas dicas. Fred, uma coisa interessante também, é quando a gente vai fazer algum tipo de negociação assim, se não for com imobiliária, interessante pedir pelo menos dois telefones de contato, né. Obviamente vai se ligar no número da pessoa, mas se por um acaso não atender, liga num segundo, porque aí não resta dúvida, um deles vai atender e você vai falar também com realmente a pessoa que fez o negócio com você. Volta aí com você no estúdio.